Boa noite, gente. Boa noite, Joyce. É uma honra dividir essa aula com você. Muito obrigada, PUC. Eu acho que, ao mesmo tempo que vocês vivem um período difícil, né? De discussão de racismo e de branquitude, de privilégio. Mas também é um momento que vocês se colocam na guerra contra o fascismo, contra o racismo. Isso é muito importante saudar sempre. Acho que a gente pode começar, para além da gente lançar uma perspectiva de como a gente chegou a tal ponto, né? Traçar, na verdade, como essa história racista se consolidou no Brasil. E pensar quais são os reflexos, de fato, desse racismo. Porque, às vezes, a gente faz uma leitura muito rasa sobre a perspectiva racista que a gente vive e consolida. A gente coloca o racismo numa lógica do preconceito, ou na lógica do bullying, ou numa lógica menor de importância do que ele deveria ter. Acho também que, se a gente não tem uma leitura clara do processo histórico e das mudanças, das nuances, das faces, das várias faces desse racismo, A gente não consegue entender esse reflexo, principalmente para nós, arquitetos urbanistas e planejadores, como é que isso se estende e se alastra necessariamente no território. Isso tem rebate no território. E como, na verdade, a gente tem uma cultura muito eurocêntrica, branca e marxista, quando marxista, é importante também ter em perspectiva que grande parte do nosso arcabouço teórico, conceitual, vem de um lastro e de uma cultura capitalista e liberalizante do território, quando é marxista, porque não é todo planejador urbano, todo teórico do urbanismo que a gente tem, que a gente sabe que tem essa perspectiva, a gente foca muito na lógica da estruturação das desigualdades. E num país como o Brasil, é preciso aprofundar as desigualdades, entender que necessariamente, num país com capitalismo escravagista, nesse capitalismo de baixíssimo alcance que a gente tem, porque é um capitalismo que não permite, por exemplo, nenhuma possibilidade de pactuação de bem-estar social, por exemplo, a gente precisa, inclusive, classificar, qualificar o capitalismo que nos coube aqui nos trópicos, no caso do Brasil, é essencialmente escravagista essa lógica de construir esse próprio capitalismo. Aí eu vou falar para você para passar. E se a gente começa a entender que, na verdade, essa desigualdade e essa lógica racializada de pensar o território parte do preceito de dividir os que possuem bens ou detêm bens e os que não possuem bens, a gente pensa automaticamente numa lógica segregadora, segregacionista desse território. Então, existem determinados territórios que são possíveis de ser ocupados e possíveis de estar e existem determinados territórios que não cabem àqueles que não detêm. A lógica capital burguesa nem detém os meios de produção. Se a gente divide necessariamente em duas categorias, a gente percebe que os que não detêm os meios de produção têm uma determinada cor, uma determinada origem. E a gente começa a entender a cor desses estoques, desses lugares, desses territórios que, de fato, estão do lado daqueles que não detêm esses meios de produção. Pode passar. E aí, se a gente vai mais a fundo nessa construção, nessa perspectiva desse território estrito e restrito ao que eu posso estar, e se a gente usa uma determinação de gueto, se a gente começa a perceber que o processo de guetificação tem um motivo, que está diretamente ligado ao desenvolvimento capitalista desse lugar, desse território, a gente começa a perceber que não necessariamente, e única e exclusivamente, a gente tem um fator classe nessa equação. A gente precisa entender que parte, talvez grande parte, num capitalismo escravagista, onde a gente tem um estoque de mão de obra, um estoque de uma classe trabalhadora que tem uma cor específica, ela é extirpada do pensamento de cidade, de urbanidade, e aí colocada em grande escala nas zonas cinzentas dessas cidades, e aí depois a gente vai começar a entender que zonas cinzentas eu estou falando, a gente começa a entender que a gente precisa aprofundar e fazer uma imersão no processo de construção ou desconstrução das nossas cidades. Porque, se de um lado a gente parte de um processo muito bem planejado de projetar as cidades brasileiras para uma elite, e aí eu estou falando desde o Brasil Colônia, as ruas direitas não foram pensadas para os negros. Se a gente pensa no planejamento das nossas cidades desde as ruas direitas até hoje, sabemos que a ausência de planejamento, a ausência de política pública e a ausência de projeto foi para uma determinada categoria da população. Pode passar. E aí se a gente pensa que, na verdade, esses guetos, eles alastram e fazem a gente perceber que existe uma intensificação dessa natureza exclusivista de pensar os territórios, onde, por exemplo, um bairro como a Gávea, ele é pensado com uma determinada caixa de jornalamento, uma determinada calçada, um determinado tamanho de lote, mas, concretamente, essa cidade pensada e estruturada, ela não insere quem, objetivamente, não consegue comprar ou estar naquela cidade. E aí a gente para para pensar, onde estão aqueles que não compram essa cidade? Que não conseguem adquirir essa cidade dita formal? Que a gente também precisa começar a desvelar alguns mitos, e um desses mitos é a gente pensar esse binarismo entre cidade formal e cidade informal. A cidade é toda informal. Porque se a gente tem uma cidade que não questiona, por exemplo, a ocupação do espaço público por ricos, por que, ora bolas, questionamos as favelas? Porque a sociedade se acostumou a questionar os espaços favelados e se acomodou a não questionar, por exemplo, os condomínios da Barra da Tijuca, que, em grande maioria, estão em área de especial interesse ambiental. Existe uma grande informalidade das nossas cidades brasileiras. E se a gente volta nessa concepção de gueto, e entende que esse gueto é extremamente colorificado, porque, não à toa, a grande maioria desses territórios é composta por população negra, a gente começa a perceber que, talvez, só talvez, a ausência de política pública que dê conta dessa grande massa tenha um viés e um recorte muito claro de raça nessa lógica. porque, se brancos fossem, se brancos fossem, assim como, em determinado momento, existiu uma grande classe trabalhadora pobre no Brasil, por exemplo, os imigrantes, os japoneses, os árabes, que viveram em guetos durante muito tempo assim que vieram ao Brasil, mas que tiveram acesso e garantia de várias políticas públicas para saírem da lógica de vetificação que foram obrigados a estar, por conta da condição de classe. Mas, por necessariamente serem brancos, tiveram acesso a políticas públicas automáticas de reparação. E aí, quando a gente fala... Pode passar. Quando a gente fala de como essa lógica racializada de pensar a cidade se estrutura, a gente precisa entender que o racismo, ele se dá de uma forma muito contundente de apagamento e se dá num entendimento, num subtexto, num léxico, numa imagem projetada que é constantemente construída e que não necessariamente ela está concretamente colocada na sociedade. Existiu um processo histórico no Brasil e aí o pós-abolicionismo, que a gente está caminhando para os 130 anos de abolição inconclusa, realizam e reiteram na sociedade, através do silenciamento coletivo nosso, de não discutir, porque é melhor não ser racista, é melhor não discutir isso, mas que, de fato, encontra no seio da sociedade várias formas de perpetuação. Uma forma clássica do racismo é o não falar, é o não dizer. Porque quando não dizem, aí falando do meu lugar de pesquisadora lá do patrimônio cultural, onde a gente pesquisa muito a questão do valor, você só estuda e você só declara valor, você só mensura o valor do que você quer perpetuar, do que você quer dizer para a posteridade. O que você não fala é desimportante, é menos importante, é menor, não existe ou não deveria existir. Nessa lógica burguesa, a gente perdeu, inclusive, grandes exemplares da nossa arquitetura. A arquitetura eclética sofreu muito com isso. Que é um exemplo concreto de como esse valor muda, de como a perspectiva social de valor muda. Que não se dá necessariamente apenas em equipamentos edificados, mas se dá também com símbolos, culturas, possibilidades de construção, narrativas. E uma grande narrativa apagada no Brasil, sistematicamente apagada, é a narrativa negra. Se a gente pega, por exemplo, o exemplo chileno, que construiu coletivamente, socialmente, o seu museu, a sua ode coletiva ao grande processo ditatorial que sofreu, se você pega o exemplo alemão, onde temos plaquinhas anunciando nas portas dos nazistas a existência de uma casa nazista ali, se a gente não faz uma expiação social que faça uma discussão coletiva sobre imagens como essa, a gente isola indivíduos e narrativas culturalmente, que é o que majoritariamente acontece com a população negra nesse país. Temos uma grande dificuldade de fazer um debate racial nesse país, porque apagamos parte dessa história. E o isolamento histórico é uma das formas mais cruéis de você apagar uma narrativa. E apagando uma narrativa, você apaga o debate e você apaga todas as práticas de reparação, de possível reparação e repactuação social. Existe uma onda neonazista hoje na Alemanha, existe uma onda neonazista na Alemanha. Mas existe uma pactuação coletiva de que o nazismo foi nocivo e danoso naquela sociedade. Isto é claro. Isto é ensinado nas escolas. Os neonazistas sabem disso, inclusive. Nós não discutimos o nosso racismo nas nossas escolas da forma como deveríamos discutir. Afinal de contas, o racismo não é uma pauta dos negros. O racismo é uma pauta dos brancos. E os brancos só não discutem isso nas suas escolas porque houve um isolamento histórico-cultural dessa trajetória racista. Uma outra grande tentativa da gente sair, fugir desse debate é o hiperencarceramento que a gente tem nesse país. O recado e o legado sócio-racial que temos a imagem que o jovem negro periférico recebe é que muito provavelmente ele vai ser preso. Existe uma estatística que o Instituto de Segurança Pública do estado do Rio fez um relatório muito sólido e contundente sobre a questão racial da nossa população prisional. Um a cada cinco jovens negros vai ser encarcelado em algum momento da vida no estado do Rio de Janeiro. Nós somos a terceira população carcerária do mundo, do planeta Terra. E dessa população carcerária 86% são de jovens negros. O restante de padres e nordestinos, provavelmente. Se a gente não faz o debate amplo do porquê não temos o enfrentamento concreto do hiperencarceramento e entendendo que essa população carcerária não está presa por participar de gangues do Guarnapá. Ela está presa por crimes faméricos. Metade roubou um quilo de pão, a outra metade estava com cinco gramas de maconha. A lógica perversa que diz que a sociedade não tem problema com tantos jovens negros presos nesse país agora, nesse momento, é um recado claro e, na verdade, é um espelho de como a lógica judiciária funciona nesse país. A gente precisa também fazer uma reflexão e aí eu acho que a PUC está fazendo muito esse dever de casa é como uma elite escravagista que ganhou títulos de nobreza desde 1808 até hoje se perpetuou numa casta do judiciário até hoje uma elite branca, misógina, burguesa e incapaz de fazer reflexão sobre o seu próprio país. Por uma lógica de privilégios excludentes se perpetua no poder e temos os mesmos sobrenomes figurando nas paredes do Tribunal de Justiça até hoje. As mesmas famílias do interior do Norte Fluminense do Estado e dos Estados mais escravocratas que já possivelmente existiam nesse país porque o Rio de Janeiro foi o Estado que por último soltou negros nesse país. A gente precisa também falar sobre isso. Tínhamos uma discussão de república velha colocada e tínhamos escravos em Resende, por exemplo. Estou falando de 1932. 40 anos depois praticamente da abolição de escravatura. e são essas casas, essas castas que ainda estão no judiciário até hoje e que geram filhos. Esses filhos por vezes estudam na PUC. Essas pessoas têm origem e a origem é muito clara. Esse reflexo do hiperincarceramento ele dá conta dos atos de resistência. dos julgamentos de primeira instância dos mandatos coletivos de prisão. Nós vimos cerca de dois meses atrás houve um mandado de prisão de 139 pessoas que estavam numa festa na zona oeste do Rio de Janeiro. É preciso fazer esses links essas conexões entender que esses caminhos são muito antigos na nossa sociedade. É preciso entender também e fazer o link com a lógica do gueto que esse isolamento urbano e é muito cruel a nossa lógica de mobilidade nessa lógica de centro periferia que a gente tem a gente tem basicamente um centro expandido zona sul centro zona norte com os postos de trabalho principais postos de trabalho do Rio de Janeiro e a gente tem uma rede periférica da região metropolitana servindo de satélite de lugar dormitório para uma grande massa trabalhadora e agora nem com tanta força porque desempregados vários estão mas a gente tem algumas conexões alguns navios negros contemporâneos o trem o metrô são os grandes marcadores desse processo de conexão entre polos e aí você começa também refletindo porque que não tem muito interesse em se qualificar esse transporte de massa porque esse transporte de massa não está transportando quem importa na cidade a rede ferroviária do Rio de Janeiro em funcionamento é de 1906 a última manutenção da linha 1 data da década de 60 o que se vem fazendo é pura perfumaria de fato o fato é que ainda existe acidente pra caramba inclusive existem coletivos olha que absurdo de vítimas de acidentes de trem em 2018 onde a gente já devia estar discutindo letreiro eletrônico nas estações devíamos estar discutindo conexões intermodais e a gente está muito longe disso a gente está pedindo para que as pessoas não matem esses corpos nas passagens de nível da Baixada Fluminense a discussão é essa no Nova Iguaçu então a gente também tem um atraso na discussão de urbanidade de urbanismo porque a gente tem um atraso na discussão da estrutura excludente e racial do país a gente inverte um pouco estamos muito atrasados nessa discussão a outra questão que está diretamente ligada a essa desimportância e aí fechar um pouco que essa desimportância e aí pegando um pouco um filósofo que a gente usa muito lá no movimento negro franco anon que a gente está distribuindo em duas categorias basicamente a do ser e a do não ser durante muito tempo e aí a gente precisa também fazer uma leitura até da historicidade dessa lógica racista a gente se acostumava a falar o termo mulata 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 existem pesquisadores negros que estão refletindo sobre o termo mas concretamente o negro brasileiro passou por um grande processo de animalização éramos animais as crianças eram dadas para serviço doméstico para servirem de brinquedo a foto que eu trouxe resgata um pouco isso as mulheres as mais bonitas eram colocadas para serviço sexual trabalho doméstico éramos escolhidos por dentes enfim uma um processo de animalização que parte do pressuposto de que não somos pessoas e aí mesmo quando existe uma transformação de determinados termos aí tem até um artigo sobre isso que o termo mulata vem da lógica da mula da mulher mestiça que é de um cruzamento e que em determinado momento ela vira um objeto de desejo tipo exportação e a gente sai da animalização para a objetificação com a maior facilidade que ainda está na categoria do não ser e essa desimportância social é que necessariamente constrói a inexistência de política pública por exemplo porque necessariamente não existimos não somos pautados não estamos nos espaços de poder não estamos nos espaços de representação não nos vemos logo não existimos e aí se a gente pensa que isso pode ser rebatido no território falando um pouco da minha trajetória eu ingressei ano passado no projeto BR Cidades que é um projeto coordenado pela professora Hermine Maricato e a Hermínia é marxista helenilista por excelência por garantia e a gente tinha um desafio de pensar o Brasil com recorte de diversidade que era uma reflexão que a gente já trazia por acharmos que faltou coisas na agenda por exemplo na agenda urbana do país dos últimos 15 anos na agenda lulupetista é um dado que não sei se todos sabem é que a gente construiu cerca de quase 4 milhões de unidades habitacionais em 15 anos dessas 4 milhões cerca de 70% apesar da lei favorecer o registro jurídico fundiário para mulheres quase 70% foram a registro com o nome de homens e 40% apenas para famílias negras então a gente necessariamente deu conta de uma classe média baixa mas uma classe média que não estava na linha da miséria que a gente deveria ter atingido isso é um ponto o outro ponto é que dos quase 300 mil títulos de propriedade que a gente conseguiu emitir no Brasil que é um dado baixíssimo ridículo a atuação da regulação fundiária se a gente colocar nacionalmente nesse tempo todo dos 300 apenas 30 mil para mulher e mulher negra se a gente coloca os dois dados juntos onde demos um baile eu não digo lá muito satisfeita porque eu acho que ainda falta muito pouco foram obviamente as cotas de inserção social onde a gente mudou em determinados cursos a cor desses estudantes isso foi dado concreto de transformação do extrato racial desse país não à toa vocês estão tendo aula com uma mestre em urbanismo que é negra e que é favelada então existe alguma coisa acontecendo mas esse barulho ainda é muito pouco é nessa perspectiva desse projeto a gente claro e aí pegando os dados de desigualdade comparando centro de 90 que é 92 né 2000 2010 a gente viu o crescente aumento de renda inclusive da população negra e periférica nós saímos da miséria extrema e saímos para a pobreza vocês podem achar gente mas ela está feliz porque viramos pobres eu estou feliz porque viramos pobres 0 a 3 salários mínimos é muita coisa para quem estava no 0 isso é difícil de entender numa perspectiva pontual mas no longo prazo efetivamente concretamente a próxima geração estará alimentada e terá acesso a cartela educacional do país porque uma coisa está diretamente ligada a outra mas concretamente nós não mudamos a estratificação sócio racial do país a elite continua branca a pobreza continua negra e a gente viu que para além disso existia uma sobrecarga com as mulheres negras periféricas que acessavam acessaram programas de existência bolsa leite luz para todos que é basicamente sair da miséria absoluta mas acessaram menos pra UNE ciências sem fronteiras programas mais interessantes do ponto de vista de possibilidade de ascensão social e aí foi que eu entro nessa história pra gente começar uma discussão um debate sobre eliminação das desigualdades e que desigualdades são essas porque não é só uma questão de classe é uma questão de raça e de gênero e aí que desigualdade é essa? eu queria que vocês me dessem controle de tempo vocês não estão me controlando nada pode passar é a gente começou a perceber e aí pegando exemplos pontuais das cidades que a gente está a gente começa a perceber que existe claro os aglomerados primordial mas as favelas que a gente entende e dentro dessas favelas ou em ocupações existe uma outra realidade de miséria absoluta e que basicamente estão nos idosos nas mulheres e nos dependentes químicos existe uma outra classe de miséria no Brasil e que obviamente tem cor também então quando a gente fala em risco social essas pessoas estão em risco social existem vários riscos sociais e que todos permeiam a cor pode passar desculpa desculpa e aí a gente começa a entender que parte desse gueto desse povo no gueto está mais precarizado ainda e a gente não tinha na cartela de política pública possibilidade concreta de inserção nessas pessoas nos territórios não bastou um parque favelas não bastou minha casa minha vida o que que era e a gente começou a pensar e estamos pensando na verdade possibilidades concretas de mudança e influência de fato nesses territórios e eu tive que provar eu tive que provar por A mais B que existia uma exclusão de raça nos lugares e nos territórios Tainá a questão que temos colocada é uma questão de classe essencialmente tá bom vamos vamos ver os mapas existem mapas que comprovam e a gente vai provando pode passar é uma ocupação pode passar esse a gente falou assim assim uma uma outra questão que a gente passou e aí num diferencial totalmente diferente do que a gente tinha na perspectiva de 2002 e o que a gente tem em 2018 é o processo autodeclaratório racial do país nós tínhamos menos negros na década de 90 do que temos agora aí você vai falar nossa que estranho como é que pode isso que coisa estranha efetivamente vamos passar efetivamente existia uma massa preta e parda que não se identificava nesse país e os centros não captavam isso então a gente parte do censo de 90 que na verdade é 92 para um número de 42% de população negra minoria para um número hoje chegando a 54% que dirá o próximo censo nesse sentido e aí invertendo a lógica de que somos maioria a gente tem mais um fator de necessidade de recolocação das nossas pautas centrais enquanto sociedade porque se antes a gente tinha uma política pública voltada para uma desigualdade de classe de uma forma muito genérica a gente tem agora de 2020 para frente a partir do censo a necessidade concreta da gente dar conta de um dado realista que é a maioria de negros e pardos do país inserindo os pardos esse número vai para 60% é preciso que a agenda social do país reflita essa diversidade e aí se a gente pega pode passar já falei dos dados pode passar e aí se a gente pega na verdade como hipótese que provavelmente as ações afirmativas uma escolarização no ensino fundamental que inclui o ensino das culturas de matriz africanas os caminhos identitários que a gente teve nos últimos 10 anos foram fundamentais para essa autodeclaração a gente começa a entender que também existe um caminho essencialmente negro a ser construído e pensado por nós por essa população que agora se vê como maioria e como possível futura narrativa do país que até então era tão branco e nas favelas curiosamente a gente percebe que essa mudança do perfil de identidade sociorracial e sociocultural mudando a gente vê a mudança concreta nas declarações do censo em favelas onde quase metade não se autodeclarava a gente chega a quase completude da população se autodeclarando negro e aí mais um motivo para a gente fazer uma reflexão racializada desses territórios pode passar não vai não andar nos dados dos negros mas sabendo voltar lá para agora mas sabendo que muito provavelmente essa curva da presença negra vai aumentar por conta desse processo de autodeclaração que a gente trouxe pode passar e aí o trabalho que a gente foi refazer que é o meu xodó é o Hugo é um cara que é um negro maravilhoso nerd em arquigis que trabalhou comigo nessa construção e ele fez uma coisa com os dados já do censo de 2010 a gente está pensando em fazer já com a PNAD de 2016 mas eu inventei de ser pré-candidata então eu parei minha vida acadêmica eu juro que em 2008 de outubro eu volto para pesquisa mas o dado concreto que a gente tem é o seguinte o município do Rio de Janeiro o vermelho são os pretos depois na próxima legenda a gente vai ver onde estão os parros aí basicamente a gente tem Joyce aqui a gente está na zona sul tá isso aqui é toda a nossa zona norte aqui a gente tem a zona oeste aquela coisa do bolsão com a baixada fluminense aqui a gente tem zona oeste profunda chegando ali na esquina com sepetiva poucos pretos perto da praia né brancos e aí a gente vê que existe uma massa branca espalhada né existe uma diversidade do ponto de vista de ocupação territorial dos brancos na cidade do Rio de Janeiro desculpa pode passar e aí eu fiz um recorte que eu acho muito maravilhoso pra vocês onde estão os negros daqui da vizinhança lagoa Rodrigo de Freitas vocês conseguem né perceber o coraçãozinho o coração era melhor a gente que foi ocupando a lagoa infelizmente não tem negro na lagoa né alguém já cantou ali onde estão os negros da região estão na cruzada São Sebastião estão na ladeira dos Tabajaras estão no pavão pavãozinho e aí a minha chefe coordenadora Hermínia Maricato falou é Tainá a gente tem que falar sobre raça vamos lá próximo e aí a gente pega estudando a renda tentando fazer um comparativo de renda pegando alguns bolsões de riqueza espalhados no território a gente tem princesinha do Meier princesinha de Irajá a gente tem Grajaú a gente tem a linha do governador mas assim concretamente estão na zona sul então esses brancos e esses negros tem renda também né se a gente for sobrepondado com o outro pode passar e aí se a gente for tentar aumentar o nosso espectro aí pra região metropolitana a gente começa a perceber que os processos o processo de elitização é branco e o processo de transformação de uma classe trabalhadora precarizada uma terceirização quase escravagista é maior nessa população negra periférica né se a gente soma um dado com o outro pode passar e aí gente pensando concretamente que o desenho das nossas cidades está projetado numa lógica desumana e racista de pensar esse território nós enquanto arquitetos urbanistas a gente tem muito a refletir na forma como a gente pensa o território enfrentar concretamente que a gente não está falando de classe social os brancos de classe média e os brancos pobres eles estão ascendendo historicamente ascendendo e tem uma cartela de programas de reparação social dessa pobreza muito bem estabelecidos e aí o desafio que a gente tem é quando vamos enfrentar as questões sociais desse país por isso que me agradecer Obrigada.